Aí, falador passa mal e o malandrão vive pouco, tá ligado? Em meia selva de pedra, vários maloqueiros não entendem Que a única coisa que nos faz progredir é a pureza e a humildade, tá ligado? Eu peço a paz pra todas as quebradas Mas tá demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão e forgados acreditam como vai comer Eu peço a paz pra todas as quebradas Mas tá demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão e forgados acreditam como vai comer É menor nem pior que ninguém, eu só quero o que me convém Tô em busca de um objetivo e quem tá comigo sabe muito bem Que não é um malote de incêndio, que me acalma e me deixa zen Dificuldade nem empecilho, eu sigo no cílio, tô que nem um trem Tô que nem um trem Eu peço a paz pra todas as quebradas Mas tá demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão e forgados acreditam como vai comer Eu peço a paz pra todas as quebradas Mas tá demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão e forgados acreditam como vai comer E aí quem o funk sabe, pra mim tu é o mais finca danado É menor nem pior que ninguém, eu só quero o que me convém Tô em busca de um objetivo e quem tá comigo sabe muito bem Que não é um malote de incêndio, que me acalma e me deixa zen Dificuldade nem empecilho, eu sigo no cílio, tô que nem um trem Tô que nem um trem Eu peço a paz pra todas as quebradas Mas tá demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão e forgados acreditam como vai comer Eu peço a paz pra todas as quebradas Mas tá demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão e forgados acreditam como vai comer E aí, passa a visão pra gente 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 E aí, passa a visão pra gente